Olá, pra você que assim como eu joga, Dragon Ball Z do Camberon, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vamos fazer o X-Team Zawaken do Gohan do Futuro e Trunks Super Saiyan Tech Então o evento deles chegou recentemente e vamos evoluir aqui os dois casos, beleza? Então pra começar, vamos concluir aqui o último estágio que falta pra farmar as medalhas que precisam pra eles aqui e só a critério de informação pra a gente ter vantagem aqui no evento, a gente precisa levar categoria Androids Então por isso que eu tô trazendo aqui essa variaçãozinha aqui, beleza? E como ele é do tipo Int, a gente vai levar boa parte desse personagem aqui do tipo físico, então dica aí pra vocês, né? Aqui a rotação veio bem bacana, aqui com o céu, com os Androids aqui e aqui E obviamente que depois que evoluir eles aqui, eu vou fazer uma gameplay aqui pra testar Vamos ver se ele não demora muito no evento, né? O evento é bem de boa, bem tranquilo, se você tiver boas peças aqui O problema é que o time Androids não tem tantas opções assim, né? E as melhores peças, pelo menos pra esse evento aqui, são os cards LR, ou seja, personagem de Legendary Summon De banner de Legendary Summon, que não é tão simples assim de conseguir Mas, por exemplo, tem um Android 17 físico, né? Do Dragon Ball Super, que ele é o líder dessa categoria E não é tão difícil assim de conseguir, né? Acho que boa parte aí de vocês tem ele Aqui Acho que eu vou fazer assim Trazendo ali esse Hellfighter com O Android 8 Que Pela vantagem de ter poder mesmo Android físico, né? Um card free-to-play Que tem X-Times Awake, inclusive Ele pode Ter uma utilidadezinha aqui, né? E o Gohan atacando Beleza No próximo turno a gente leva aqui já O Gohan tem muita vida Beleza Temos ali ActiveSkill dos Androids, mas eu não vou perder tempo aqui, né? Beleza 5 milhões e 200 Boa Finalizado aqui Bom, então vamos começar aqui pelo Trunks Vamos evoluir direto aqui já, ó Beleza E treinar ele aqui Então tá aqui ele com O seu X-Times Awaken Ele tá com 3 duplicatas Então tá quase 100% já E os links já estão adiantados aqui, né? Já deixei pelo menos no nível 5 Então no decorrer do tempo aí Eu vou deixar ele no máximo aí também Agora vamos para o Gohan Também aqui já Evolui direto Então tá aqui, galera O Gohan com o X-Times Awaken A exemplo do Trunks Stack O Trunks Special Edition Ele tá com 3 duplicatas também E os links estão adiantados aí também Então no decorrer do tempo também Eu vou deixar eles no máximo Então estamos aqui na Red Zone Do céu Primeira forma Vou tentar aqui fazer A gameplay aqui Nesse evento aqui Mesmo Aproveitando aí que Tanto o Gohan Quanto o Trunks tem vantagem Contra o Androids aí Então vamos ver aqui Qual vai ser Aqui eu vou usar o item do Ys, né? Porque o céu Ele é meio traiçoeiro Aqui tem o Dar um ataquezinho chato aqui E o que nos resta agora É ajustar a rotação, né? O Trunks tá fora da rotação Então eu vou Acho que eu vou tirar o Gohan Na outra rotação pra E pra outra ali Eu vou ver Esse evento do céu aqui É bem difícil Então vamos ver aqui Como é que A gente vai se sair Infelizmente a gente não pode Estunar aqui Então complica um pouco Beleza Bom, eu farei o seguinte Eu vou deixar o Gohan Ali na frente Porque ele tem a possibilidade De Como tem o Trunks aqui Na rotação Ele vai ter guarda ativa E é claro, né? Que a gente tá com o item aqui Também vai ajudar No dano Você vai recuperando o vidro aqui Ih, rapaz, ó Esquivou Show Olha aí, cara Seis milhões e cem de dano Isso porque ele não se transformou ainda Porque aí ele vai dar Os adicionais lá Aqui o Trunks vai evoluindo A defesa dele também Então vai ser bem útil Boa Boa Espontalecendo aqui Eu vou usar o item do Is Mais uma vez aqui também, né? Que eu não vou vacilar Eu vou usar a ActiveSkill aqui Oito milhões e cem, ó Top, hein? Infelizmente a rotação não veio tão bacana, né? Então vai ser o item do Is Beleza, o céu. Ah, sim. Se caramba, do Trunks. Beleza. A Maya que eu investi adicional nela, por conta da habilidade de stun que ela tem. Mas, infelizmente, aqui não rola, né? Porque o céu não deixa. Será que o Goron transforma? Acho que a gente já atingiu o requisito aqui. Atingimos. Tem que ter um... Pra ele se transformar, a gente tem que chegar no quarto turno. Tá com uma vida alta, eu acho. E ter um Trunks. Um Trunks na rotação. Aqui a Bulma recuperando a vida. E aqui, cara. Curioso, né? Porque... Eu não queria juntar... Eu queria juntar o outro Trunks ali, né? Mas calhou de vir esse aqui, então... Deixa eu ver aqui só como é que tá a defesa dele. Tá bem alta, né? Mas eu vou deixar o Goron ali na frente. Até porque... A gente não vai ser atacado. A gente vai... O céu só vai recuperar a vida ali. E aí... Então vamos ver aqui. Aqui vai dar adicional, garantido. Vamos lá. Adicional aqui. Super ataque adicional. O garantido, né? Porque naturalmente aqui, com a passiva dele, ele tem... Ele tem chance de dar adicional. Só que quando ele enfrenta Androids, aí ele garante aqui a... O louco susto, hein? Aí garante o super ataque garantido aqui. Bom, então... Estamos aqui perto já de concluir o... O estágio aqui. Acho que o Vedito leva. Beleza. Não levou. Bom, então ficamos aqui pela ActiveSkill mesmo. Então vamos aqui encerrar em grande estilo. Vamos lá. Trunks, já está na! Sim! Tá aí. O... O teste aqui feito, né? Com o cardzinho do Gohan e do Trax. Com o ZEI. E de quebra também concluir aqui o evento do céu. Então, galera. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O segundo estágio vai dar Red Zone concluído. Então... Vou pegar aqui a Dragonstone que eu tenho direito e... O itenzinho ali. O ticket, né? Pra... Mostrar aqui pra vocês. Então tá aí, galera. É... O vídeo de hoje é esse. Se você gostou aqui, deixe seu like. Compartilhe aí com os amigos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Falou! Falou!